Agora, você já está há muitos anos com essa questão dos pequenos grupos, e desde lá de Santarém e tal, e eu queria ouvir de você, esses milhares de pequenos grupos que você viu, quais são marcas, quais são algumas marcas que você vê que é repetida nos pequenos grupos que fazem com que eles floresçam, que pessoas sejam cuidadas, e que isso chega até a se multiplicar? Muito boa pergunta. Eu acho que o primeiro segredo, além da ação poderosa, o Espírito Santo, é o líder ser bem preparado. Ele tem que ser bem preparado, porque quando ele é muito bem equipado, preparado, discipulado, ele já foi mentoreado por um outro líder. Então, ele era um auxiliar de um outro líder, ele foi equipado, fez os cursos, preparou-se bem, foi mentoreado, foi acompanhado, ele já aprendeu a liderar muita coisa no pequeno grupo, na qual ele já participava como um membro e auxiliar fiel. Aí, ele se torna o líder, sabe? É muito, muito precioso. Ele, estando cheio de Jesus, o grupo vai acabar refletindo aquele líder. Aquele líder está tão estreito de Jesus, o grupo começa a ficar cheio de Jesus também. Aí, todo mundo laboroso. Eu falo sobre, inclusive, no curso que eu vou estar dando aqui, você está falando mais profundamente sobre as três atmosferas que nós esperamos ver em cada um dos pequenos grupos. Então, uma dessas atmosferas é a atmosfera de amor. Então, todo mundo é acolhido com muito amor, com muito carinho. É uma coisa tão contagiante que você vai para um grupo num bairro bem popular, lá de Santarém, onde, às vezes, é talvez até o chão batido. E você vai para um grupo aqui na Zona Sul de São Paulo, de grandes empresários, você vê esse mesmo amor, esse mesmo carinho. A mesma atmosfera. A mesma atmosfera de amor. E aí, a atmosfera de alegria, de alegria, sempre é muita risada, muita alegria, muita leveza. O grupo tem que ser uma coisa leve, contagiante, muito cheio de alegria, muito leve. E uma coisa muito agradável, onde todo mundo gosta de ir, não quer faltar. Porque é muito maravilhoso. Os relacionamentos são tão saudáveis e as pessoas aprendem a se relacionar. Por que tantos cristãos estão divorciando e tudo? Porque nunca aprenderam a se relacionar. É um pequeno grupo, porque tem toda uma mentoria, a pessoa aprende como relacionar, como pedir perdão, como perdoar, como até se dar muito bem com alguém que tem uma química diferente do que a minha. Então, é uma coisa muito, muito agradável. Muita alegria, muita risada e leveza. E aí, tem uma atmosfera de fé. O milagre vai acontecer. Você vai vencer esse problema, sim, no seu casamento. Vocês vão... Só no meu life group, você tem uma ideia? Eu tenho dois casais, nesse momento, que estavam separados. É mesmo. E hoje, são dois casais de pombinhos, cheios de amor, de carinho. Um deles, inclusive, nós enviamos aqui para o SOS Casamento. Mas é lindo o testemunho desses casais e tudo. Mas é tantos milagres que acontecem. Às vezes, a gente tem o que se chama a cadeira do milagre. Onde a pessoa senta e todo mundo vai orar. E tem palavras proféticas, palavras de conhecimento. Os dons fluem. É uma coisa muito cheia de fé, cheia de vitória. Eu gosto de terminar o life group, sempre todo mundo unindo as mãos. Até durante a pandemia, a gente falava, fique tranquilo. Depois vamos... Passar álcool. Passar álcool. É o entorno. Até brincava. Fala, Jesus lavava os pés, vou lavar as suas mãos aqui. A gente gosta de unir as mãos, todo mundo. E aí, eles repitam uma declaração de fé, a paz. A pessoa sai de lá com uma injeção. Uma injeção de fé. Ela é encorajada. Então, se o life group for pequeno, a reunião não muito cumprida. Porque nós estamos falando de pessoas que têm um ritmo de vida. Isso não é brincadeira. Então, corpo, mas cheio de amor, alegria e fé. Meu Deus. É uma coisa tão fenomenal. Então, se torna uma coisa muito contagiante. Sim, sim. Muito prazerosa estar lá, né? Prazerosa. E eu queria até falar para vocês, aproveitar esse gancho de a gente até estar soltando esse podcast ao mesmo tempo que o curso já está disponível. Então, você que lidera pequeno grupo, ou você que é pastor, onde tem pequenos grupos, ou você quer começar pequenos grupos, o Abe gravou esse curso com a gente, que é como liderar pequenos grupos. Aprenda a liderar pequenos grupos. Onde ele está passando esses anos de experiência, coisas que eles acertaram, coisas que eles erraram, que eles adaptaram. E eu tenho certeza que vai, assim, agregar muito na sua vida. Vai agregar demais. Gente, o Na Mesa, você vai estar sentado ali com o Abe, a mesa. Tudo é gravado. Então, se você clicar no link aqui, você começa hoje mesmo. Já faz lá. Tem um PDF completo com tudo. São mais de 20 aulas e aulas rápidas. Porque a gente sabe também do seu ritmo de vida. Então, você vai poder fazer aulas rápidas, muito diretas ao assunto. Tenho certeza que vai agregar muito para você, para os líderes que estão ao seu redor. Ok? Então, vou deixar o link aqui na descrição. É só clicar, você já se inscreve e hoje mesmo você já começa. Dá para você se inscrever no curso do Abe apenas ali. Aprenda a liderar pequenos grupos. Ou tem o combo completo com todos no Na Mesa lá. Aprenda a pregar. Eu gravei um de aprender a pregar para jovens e adolescentes. Tem também de liderança de jovens. Tem lá de escatologia. Tem muito curso lá. Mais de 20 cursos que você pode fazer. E tem um preço especial com o combo todo lá. Ou você pode pegar um curso individual. Mas aproveita e invista para você crescer mais e mais. Porque você está me falando de um segredo. Que é a preparação do líder. Isso. Inclusive, nesse curso, eu dou vários segredos, vários princípios. Eu falo sobre as cinco funções do pequeno grupo. Eu falo sobre quais são as prioridades dentro do pequeno grupo. E muitas outras coisas. Mas uma das coisas que eu quero enfatizar. Dá um spoiler para nós. Vou dar um spoiler aqui. É o seguinte. Eu tenho visto, doutor, que o que acontece. Porque muitas vezes até procuram implantar os pequenos grupos. E com toda sinceridade. Mas parece que não avança. Não vai para frente. É porque muitas vezes o líder do pequeno grupo. Ele não foi equipado e treinado em como verdadeiramente pastorear. E disciplar e treinar uma equipe de liderança para ajudá-lo a pastorear aquele povo. E por que ele muitas vezes não foi equipado em como pastorear? Porque ele nunca foi treinado profundamente para isso. E ele nunca foi treinado profundamente para isso. Eu falo agora com muito carinho, com muito amor. Mas às vezes é porque o pastor da igreja, mesmo sendo muito bem intencionado. Talvez um grande, grande homem de Deus. Talvez até formou bacharel em teologia. Mas nunca aprendeu também como pastorear. Então, porque é uma coisa saber tregar, uma coisa saber organizar uma igreja. É outra coisa como pastorear. Eu dou nesse curso os dez princípios que eu ensino para os nossos líderes de pequeno grupo. Pastorear. Quais são os segredos para fazer isso? Para realmente cuidar de gente. E, claro, nós falamos muito sobre discipulado também, que é um aspecto até mais profundo. Mas esse pastoreio eficaz, eu acredito, Douglas, que é uma gritante necessidade. E nesse curso eu aprofundo, inclusive eu quero até pedir você, se você está assistindo nesse momento, peça seu pastor para fazer esse curso. Ele vai gostar, porque nesse curso eu creio que, pela graça de Deus, Deus me usou para poder ajudar. O próprio pastor, ele vai pegar esses princípios e ele vai ficar muito energizado e equipado para equipar os líderes também de pequenos grupos. Isso é demais. E você citou, então, só para a gente te incentivar, está o link aqui. É só você clicar no link na descrição e você já está lá na página. É só fazer seu cadastro e já começar agora. De novo, está tudo gravado. PDF, você pode imprimir o PDF para você. É bem completo. Tenho certeza que vai te abençoar muito. Eu estou muito animado em poder compartilhar isso com vocês. E aí E aí E aí E aí